Bom pessoal, vamos continuar agora com o conceito de classificação moderna. Teve o conceito dos séculos passados com o cientista Linneu, mas também a gente tem uma nova classificação que vai a cada dia descobrindo novas espécies, novas pesquisas científicas que não param. Os cientistas estão sempre em busca de novos conhecimentos e novas evoluções. Bom pessoal, aí aqui fala o que? Na posteira de vocês, o sistema de classificação biológica passou por grandes transformações em consequência das ideias evolucionistas. Os evolucionistas principais, que foi quem? O Darwin e o Wallace. Aí o que é que diz aqui? Passou grandes transformações em consequência das ideias evolucionistas pelos britânicos Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913 e o Charles Darwin, que é a teoria darwinista. que foi de 1809 a 1882, que ele teve lá no seu livro, a origem das espécies, uma classificação moderna. Por que moderna se ele é de 1809 a 1882? Porque não se resumiu ao Darwin. Os cientistas continuaram, ainda continuam, que defende a teoria evolucionista, com o meu darwinismo, que lá houve uma nova forma de classificação biológica. Vamos dar uma pequena explicada na lousa. Eu vou falar também do que foi falado na aula passada sobre alimentação, em que eu disse que ia fazer uma comparação do tipo de modo de se alimentar dos seres humanos. e vamos incluir isso, fazendo parâmetro na classificação da origem das espécies e dos reinos, que a gente estava fazendo a classificação binominal, do nome científico e o nome popular. No caso, eu vou usar o homo sapi. Sim, a parte da alimentação, fazendo um comparativo. A forma de alimentação saudável. No caso dos seres humanos que a gente está tratando nessa aula, é sobre os homo sapiens. A ordem dele é o que? Carnívora. Mas a gente sabe também que eles são o que? Onívoros. Eles podem se alimentar, nós, seres humanos, podemos nos alimentar tanto de animais, carne, como de plantas vegetais. Pegando aqui uma revisãozinha da cadeia alimentar que foi vista nas primeiras unidades do volume 1. Na cadeia alimentar tem a classificação de que maneira? Começando pelos que apareceram primeiro os produtores, no caso vegetais, plantas e os consumidores. E temos o que? Consumidor primário, consumidor secundário, terciário e aí vai seguindo adiante. Que é a cadeia alimentar, é uma espécie que se alimenta de outra. E várias cadeias alimentares juntos vai formar o que? Um ateia alimentar. No caso aqui dos seres humanos animais classificados como carnívoro e onívoro. Eles, na cadeia alimentar, são considerados o que? Consumidores de segunda ordem. Por quê? Porque ele vai na sequência, na sequência lógica de alimentação deles. Primeiro, o consumidor ou produtor? Primeiro são os produtores. Desses produtores, como o exemplo aqui que eu dei, de plantas vegetais, o capim, ele vai se alimentar do consumidor primário? Não. O consumidor primário, no caso aqui do exemplo a vaca, que é um animal, ele é que vai se alimentar de capim. Por quê? Porque a vaca, na classificação de alimento, ele é um herbívoro, ele se alimenta de plantas. Então, a sequência na linha, assim, sequência lógica, a linha reta, a seta é pra cá, mas, na questão de ver a classificação de alimentação, segue a sequência inversa. Pra cá, assim, ó. Então, consumidor primário vai ser quem? A vaca, porque ele se alimenta de vegetal, no caso o capim, animais herbívoros. Se alimenta do capim, consumidor primário. Depois, seguindo a sequência da ordem da cadeia alimentar, consumidor secundário seria quem? Eu dou exemplo da ordem carnívoro e onívoro, seres humanos, homo sapiens. Os homo sapiens se alimentam de carne também. Os homo sapiens se alimentam de seres humanos, se alimentam de capim, capim não, mas produtor também. Exemplo de alimento produtores para seres humanos? Milho, feijão, arroz. São plantas, classificadas como produtores, que fazem fotossíntese e os animais, como nós, seres humanos, se alimentam também. Então, seguindo a ordem aqui, capim, vaca, homo sapiens, fungos e bactérias. Consumidor primário, primeira ordem, vai se alimentar de capim, no caso a vaca, poderia ser o boi, poderia ser um outro animal. Herbívoro, lógico. Depois, quem se alimenta desse animal aqui? Os carnívoros e os onívoros. Carnívoros se alimentam de vaca, por exemplo, a carne do boi, a carne da vaca, os seres humanos, homo sapiens. Vai consumir quem? Os consumidores primários. Vai seguir na sequência até chegar aqui. Decompositores, fungos e bactérias. Em que momento vai haver a decomposição aqui? Quando a espécie humana, ela, o ciclo de vida, né? Nasce, cresce, reproduz esse alimento. No caso aqui, que há de alimentar. A consequência é, até chegar à fase final da vida, morre. Quando tem a parte da morte animal, morte de ser vivo, vai acontecer o quê? A decomposição da matéria orgânica. Que matéria orgânica são essas? São aquelas que também já foi falado de como é constituído biologicamente e bioquimicamente o ser vivo. Que é o quê? Aquele, aquela parte química que eu falei, carboidrato, hidrogênio, fósforo, enxofre. Tudo isso e o oxigênio, que é o principal, está incluído aqui também nos decompositores. Quando se acaba a vida, no final da cadeia alimentar. Quem vai nutrir esse solo, que é a decomposição através do solo? Fungos e bactérias. Para continuar a cadeia alimentar, o que vai acontecer? Esses fungos e bactérias através da decomposição da matéria orgânica. Ele vai o quê? Se decompôr e originar o quê? Tipo um adubo. Esse adubo, ele vai servir como fertilizante para dar origem a quem? Uma nova espécie de produtores. Pode ser o quê? Um capim, uma bananeira, algum alimento com fruto. Entendeu? E nisso serve a cadeia, que é um círculo. A cadeia é a sequência lógica de cadeia alimentar com várias T alimentar. E nesse exemplo aqui que eu falei, para especificar o tipo de alimento, se é um animal autótrofo ou heterótrofo, no caso dos seres humanos, animais heterótrofos, eles vão em busca do alimento, eles não fabricam o seu alimento. Já no caso dos produtores, que são plantas, são vegetais, seres autótrofos, fabricam o seu próprio alimento. E além de fabricar o seu alimento, eles também dão alimentos para as outras espécies. Por isso que eles são considerados produtores. Entendido? Continuando aqui na parte da nossa aula de hoje, Unidade 1, a Biodiversidade. Na parte de classificação, a evolução e a classificação biológica. Temos o quê? Uma classificação moderna, como já foi falado, através de que cientista? O Wallace e o Darwin. No caso do Wallace e o Darwin, eles eram do tempo da origem das espécies, ou seja, séculos passados. Professora, mas é a classificação moderna? É, é a classificação moderna, mas baseado neles. Baseado no Linneu, baseado no Wallace e Darwin. É tanto que temos o quê? O Neodarvinismo. O Neodarvinismo é uma classificação também em que é estudado o quê? A consequência do que ocorreu desde a evolução das espécies. No caso aqui é considerado classificação biológica moderna. Neodarvinismo vai até agora os tempos atuais, os tempos de hoje. Continuamos nós da ciência, acreditando o quê? Na teoria da origem das espécies. Há aquela questão, eu acredito no criacionismo, eu acredito no evolucionismo. Mas, para a ciência, continuamos acreditando na evolução, porque os seres continuam em constante evolução no decorrer das espécies. Vamos agora continuar vendo a apostila de vocês, porque além dessa classificação, tem uma última para finalizar. Eu vou comentar com vocês na apostila. Sim, a outra forma de classificar finalizando. Classificação e parentesco evolutivo. O que seria isso, professora? O parentesco evolutivo é aquela espécie que é semelhante a outra espécie. Não significa dizer que é a mesma espécie. Um exemplo, já que a gente está se tratando dos seres humanos, é o macaco e o ser humano. Há controvérsia em dizer que ser humano não veio de macaco e nem o macaco veio de ser humano. De fato, isso não é verdade. Isso não sei de onde foi, foi nem tirado. Porque são apenas o quê? Parentesco, considerado parentesco evolutivo. O nome parentesco não quer dizer que é uma linguagem popular para os alunos, para as pessoas entenderem. O homem é primo, entre aspas, do macaco. Não é que ele seja primo porque houve o cruzamento da espécie humana com o macaco. Não, não tem nada a ver com isso. Acho que é devido a isso que causa tanto confusão. Quando fala parentesco evolutivo, é seguindo a sequência. Ou seja, após a evolução de certos animais, houve a origem e o aparecimento de outros animais mais evoluídos. Exemplo aqui da atividade 4 da apostila de vocês. Na atividade 4, ele vai mostrar um quadro e ele dá exemplo não de animais, mas de plantas. Ele vai falar desse jeito na página 18. Classificação parentesco evolutiva. O quadro a seguir mostra o nome popular e o nome científico e ainda dá a família de 6 espécies de plantas. Quais são essas 6 espécies de plantas? O feijão comum, o feijão verde, feijão de corda, o trigo, o arroz e o pau-brasil, que é uma árvore. Não é isso? Com base nas informações presentes no quadro, eu respondo as questões utilizando o nome popular. Ele ainda, essa questão aqui, quem elaborou a questão, ele ainda facilitou. Porque ao invés de vocês analisar o nome científico, vocês vão pegar o nome popular e, se quiser, o nome da família, porque a família nem mudar, não muda. Ó, o nome popular, por exemplo, do feijão comum. Nome científico. Facíolos vulgares da família Fabaciai. Já o trigo, nome popular, trigo, né? Nome científico, tritico aestivo, que é da família da Poaceae. Aí ele quer que faça o quê? Você vai pegar na primeira questão e dizer qual é a planta mais parecida com o feijão comum e por quê? Vocês acham que é o feijão comum aqui, ó. Qual seria a planta? Seria o feijão verde? Feijão verde é parecido com o feijão comum, que é o feijão que a gente tem o costume, feijão de corda, que a gente tem o costume de se alimentar. Seria, ó, tem três. Feijão de corda, feijão verde, feijão comum. O que está mais aproximado do feijão comum? Se tivesse aqui também o classificação, feijão mulatinho. Qual desse, feijão verde, feijão de corda, feijão mulatinho? Seria mais parecido ao feijão comum. Aí vocês vão classificar. Bem na prática, dá pra vocês também analisar e vão marcar e escrever. Tanto marque no quadro a seguir, como vocês vão explicar e dizer o porquê. Na segunda questão vai dizer o quê? Qual é a planta mais semelhante ao feijão verde? É o arroz ou é o pau-brasil? Como você chegou a essa conclusão? Pra quem conhece o pau-brasil, né, que é uma árvore de grande porte, ela é parecida com o feijão de corda? Não, né? O que chegaria mais parecido, mais parentesco evolutivo, seria o quê? O arroz, que tem o nome científico de oriza sativa, da família poaceae. Mas, professora, o pau-brasil é a família fabaceae. Já o feijão comum também é a família fabaceae. Não é a mesma família? É a mesma família, mas analisando e vendo eles assim, qual é o parentesco evolutivo? Não é o parentesco da mesma família, é o parentesco evolutivo. Quem é que veio depois, quem é que veio antes, entendeu? No caso aqui, a comparação poderia ser feita em quem? Feijão comum e o arroz. Mesmo o feijão sendo a família fabaceae e o pau-brasil sendo a família fabaceae, mas não me interessa classificar aqui o parentesco entre família. Não é esse tipo de primos ancestrais e primos comum. Não é esse tipo aí de família. É o tipo o quê? Da evolução. Então, quem apareceu primeiro na sequência da espécie entre os dois? Terceira questão. Por que é possível afirmar que o arroz é mais semelhante em relação ao trigo do que ao feijão comum? Aí você vai lá para a tabela de novo. Na tabela ele mostra o quê? Que o arroz é mais semelhante em relação ao trigo do que ao feijão comum. Que está se baseando pelo feijão, que está se baseando pelo feijão, não é? Fá-baceae. E aí, o que é que vocês iriam colocar? Porque é possível afirmar que o arroz é mais semelhante em relação ao trigo do que ao feijão. Se for para comparar e analisar a família dos dois, o trigo, família pociai. O arroz, família pociai. Já o feijão, fá-baceae. Se for realizar pelo tipo de família, a possibilidade de haver uma semelhança mais ainda. Seria tanto a ordem evolutiva, parentesco evolutivo, como a parte da família, a classificação da família. Os dois têm a mesma família. O trigo e o arroz pertencem à mesma família. Mas, a gente vendo assim um trigo, uma plantação de trigo, uma plantação de arroz, os dois são parecidos comparando um com o outro? Não, não é para quem já viu uma plantação de trigo. E para quem já viu uma plantação de arroz, uma planta lá não está uma parecida com a outra muito, não. Mas, como elas pertencem à mesma família, na espécie, elas podem sim ser consideradas algo a mais, uma semelhança a mais em relação, comparando ao feijão. Entendeu? Aí, vocês, com as palavras de vocês, tentem escrever, analisando a tabela. Quarta questão. Na quarta questão, diz assim. Por que se pode dizer que o feijão comum é evolutivamente mais próximo do feijão verde, do que o feijão de corda? Volta lá para o gráfico, a tabela de novo. Nessa tabela, o feijão comum, família Fabaceae. Já o feijão verde, Fabaceae também. E o feijão de corda, Fabaceae. Os três são da mesma família. Mas aí, ele quer saber o porquê, se pode dizer que o feijão comum é evolutivamente, parece que é evolutivo. Ele está mais próximo do feijão verde. O que podemos analisar aqui? O feijão verde, o que muda aqui se for olhar, comparando um com o outro? Um é da cor verde, feijão comum é a cor mais amarronzada. Um da mesma família do que o outro. O tipo de feijão, analisando tudo dele. Está mais parecido do feijão comum com o feijão verde, por quê? Olha, o nome científico deles, feijão comum. Facelos vulgares. Feijão comum, esse é o nome científico. O nome científico do feijão verde? Facel lunatus. O gênero é o mesmo, facelo. Tanto para o feijão comum, para o feijão verde. Mas, a espécie, o epíteto específico que foi explicado, enquanto o do comum, feijão comum, é vulgares. O do feijão verde é lunatus. Já o feijão de corda, não tem nada a ver. O nome científico do feijão de corda é vigna unguniculata. Vigna unguniculata, feijão de corda. Já comparando, que a questão diz, quarta questão, de novo, voltando. Porque se pode dizer que o feijão comum, evolutivamente, é mais próximo do feijão verde do que o feijão de corda. Por quê? Porque mesmo que o nome científico não sejam iguais, resumidamente falando, mas a família é igual, o parentesco, a ordem de quem apareceu primeiro, parentesco evolutivo, a sequência de evolução. Primeiro foi o quem? Feijão comum. Logo após, feijão de corda. Corda, feijão verde, mesmo sendo o nome, mesmo família, mesmo nome de gênero no nome científico, ele não seria considerado. Entendeu? Então, vocês vão tentar analisar de novo o gráfico e resumir e responder com as suas palavras. Para finalizar, a gente tem um desafio. Nessa questão, desafio, ele vai dar o exemplo de que? Em vez de ser de plantas, agora são de animais. Ele dá o exemplo de araras, papagaios e periquitos e coloca o nome científico embaixo. Na pergunta, o que é que ele vai dizer? Ele quer saber qual é o grupo de aves que está relacionado e compreende a três espécies e três gêneros, no item A, ou nove espécies e três gêneros. Ou então, no item C, três espécies de uma única família, no D, nove espécies de um mesmo gênero e o item E, três espécies de uma única ordem. Para você responder essa questão, vocês têm que ter o que? A noção de nomenclatura binomial, o que? Classificação das biodiversidades. No desafio, aqui, analisando esse quadro, é um quadro enorme, que tem vários animais. No item B da questão, ele está dizendo o que? Nove espécies e três gêneros. Essa, falando logo aqui, seria a resposta correta. Mas, olhando aqui no gráfico, o que podemos ver nessa tabela? O gráfico está informado de tabela. Nessa tabela, contando aqui, quantas espécies nós temos? Eu iria contar todas as araras que deu aqui, ou eu iria pegar só a parte das araras, a parte dos papagaios e a parte dos periquitos? Podemos contar aqui, ó. Na arara tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espécies diferentes de que? De arara. Quais são elas, professora? Aqui na tabela módulo. Arara vermelha, arara canga, arara canidé. Nome científico tem a ara cloróptera, ara macau e a ara ararauana. Já na parte de papagaio tem o que? O exemplo de três. Mas tem seis aqui. Por que que tem seis? Porque tem o nome popular e o nome científico. Não confundam. Temos o que? Papagaio verdadeiro, papagaio da cara roxa e o papagaio xauá. Então, nome científico, amazona estiva, amazona brasiliense, que é aqui a espécie do Brasil, nativa do Brasil, e amazona rodocorita. Então, contando aqui já temos o que? Três arara, três papagaio, seis. Já na parte de periquito, ele deu o exemplo de seis, mas preste atenção que está misturado o nome científico e o nome popular da espécie. Ele citou quem? Periquito de cabeça azul, periquito rei, periquito da caatinga. Se é caatinga, pode ser considerado também do Brasil, região nordeste. Então, nome científico, aratinga acuticaldata, aratinga áurea e aratinga cactoro. Cactoro, porque vem de cactos. Nome científico dos cactos, em latim, cactoro. Então, fazendo a contagem aqui dos três, temos três, seis, nove espécies. Para ser o item B, tem que estar o certo o quê? O item B diz nove espécies e três gêneros. Porque no B, no item D, também fala nove espécies, mas fala de um mesmo gênero. Esses três aqui, na tabela, é considerado o mesmo gênero? Não. Ele é considerado de nove espécies, correto? Sim, gente. Então, o grupo de aves relacionados compreende. Item B diz nove espécies e três gêneros. Mas, é três gêneros mesmo? Vamos conferir. Porque no item D, ele fala também em nove espécies. Só que ele completa dizendo o quê? Que é de um mesmo gênero. E não é de um mesmo gênero. Por que que não é? Ó, temos o quê? Arara, papagaio, periquito. Tudo isso são aves, são. Só que na classificação de gênero, quais são os gêneros de cada um deles? Ó, enquanto arara é gênero. Ara, cloróptero, por exemplo. Ara, papagaio. Seria de qual gênero? Amazona, no exemplo que deu aqui, Amazona Aestiva, eu só quero o gênero. Gênero, Amazona. E periquito, o gênero é o qual? Aratinga. Tem vários, um deles é Aratinga, Cactoro, que eu falei até dos cacto. Resposta certa aí, item B, nove espécies. A gente contou de cada um, ó. Tem três espécies de arara, três de papagaio, três de periquito, que dá um total de nove. E temos três gêneros diferentes. Mesmo no item, ele não colocou diferente, mas subentende que são três gerações, três gêneros diferentes. Um é qual? Repetindo, ara, gênero Amazona, gênero Aratinga. Resposta certa da questão, item B. Para finalizar, vamos continuar falando sobre uma questão que caiu no Enem em 2020. Nessa questão, também vai falar sobre biodiversidade. Então, eu vou ler o texto para vocês da questão 95 do Enem 2020. Vamos analisar esse texto e vamos ver, através dos itens ABCDE, qual seria o gabarito, qual seria a opção correta que vocês, para quem fez o Enem, era para ter marcado. Bora lá na lousa. Sim, uma questão do Enem referente ao assunto que a gente viu na aula de hoje, a biodiversidade. Nessa questão do Enem, ele falava sobre o quê? Ele perguntava uma medida que ia auxiliar na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto. Aí, você iria dizer, através da compreensão, qual seria o item correto. No caso do gabarito, item C, construção de corredores ecológicos. Bora analisar esse texto primeiro. Questão 95, prova azul, item C. Falava o quê no texto? A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundada por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onça foi isolada em uma mata pequena. Ela se instiguiria, mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno e a sua conectividade. E o efeito de bordas são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Aí, ele dava esse texto e perguntava. Uma, ele só queria uma. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto, compreende a, no item A, ele dizia, formação de micro-habitats. Será que eu, construindo várias habitações, várias localidades para essas espécies e habitar nelas, iria evitar a extinção? Porque aqui no texto fala em extinguir, né? Evitaria essa extinção e conservaria a biodiversidade local? Não. Item B. Ampliação do efeito de borda. Será que eu, ampliando o local do habitat do ser vivo e dando mais condição, iria ser, como é, iria ser uma medida que ia auxiliar na conservação da biodiversidade? Não. Não, por quê? Porque essa ampliação do efeito de borda, vai ampliar somente o quê? O nome já está dizendo. As bordas daquele local. É como se fossem as fronteiras daquele local. Mas lá dentro do habitat dele, será que havia normas de prevenção contra a extinção de determinada espécie? Não. Na letra C, ele deu o exemplo e a resposta correta da construção de corredores ecológicos. Eu vou explicar já já no final. No item B, promoção da sucessão ecológica. Também não. Por que não? O que seria a sucessão ecológica? Foi até um tema que foi falado em aulas anteriores. Sucessão ecológica é quando, por exemplo, nós temos, o exemplo que foi dado, a lava de um vulcão. Larva de um vulcão. Se essa lava, ela tem contato com o solo e com o tempo ela vai se resfriando, a tendência é aquela espécie que estava ali embaixo do solo sobreviver ou morrer. A tendência com a continuação é a camada da lava do vulcão. Tapar todo o contato com o oxigênio e aquele organismo, aquele micro-organismo ser vivo morrer. Entrar em extinção. Uma sucessão ecológica. Várias e várias maneiras de tentar se preservar essa parte aqui do solo, que também contém ser vivo. Várias e várias sucessões ecológicas. Várias e várias maneiras de tirar essa lava do vulcão. limpar todo esse solo, várias vezes, essa sucessão ecológica. Com o tempo, seria uma medida que faria nascer novas espécies e seria conservar a biodiversidade, no exemplo daqui do texto, dessas ilhas? Não. A sucessão ecológica não seria o suficientemente para evitar a extinção das espécies. Não ele tem a introdução de novas espécies de animais e vegetais? Aí aqui não. Totalmente errada. Se eu já quero conservar essa biodiversidade desse determinado local, como é que eu vou, por exemplo, trazer de um zoológico esse mesmo animal e incluir ele nesse habitat aqui? Seria o mais conveniente? Não. Não seria o mais conveniente. O mais conveniente seria o quê? Uma medida que auxilia realmente na conservação, construção de corredores ecológicos. O que é esses corredores ecológicos? Corredor, sabemos que é o quê? Por exemplo, o corredor tem várias espécies animais aqui e uma delas corre o risco de quê? De entrar em extinção. Esse corredor ecológico, ele vai ser o quê? Onde essa biodiversidade no seu habitat vai estar lá residindo, ainda morando, mas ela vai ser o quê? Conservada, através de quê? De medidas ecológicas. A ecologia já foi estudada também em outras aulas por vocês e quer dizer o quê? Ecologia. A casa, o estudo da casa, o estudo do habitat, o estudo do ambiente dessa espécie, no caso aqui do texto que falamos sobre o quê? Espécies habitantes que habitavam em uma ilha, então faz um corredor ecológico nessa ilha, a ilha já vai estar lá isolada por se tratar de uma ilha, tem risco de extinção de determinadas espécies de animais, mas como há um corredor ecológico que nesse corredor vai ter vários cientistas, vários manejos, várias pesquisas, para facilitar essa conservação, seria a medida mais correta e mais adequada e resposta certa dessa questão do Enem. Então, uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto, seria o quê? Construção de corredores ecológicos. Resposta certa do gabarito, item C, questão 95, Enem 2020. Na próxima aula, vamos dar continuidade à unidade do volume 2 e vamos falar mais atividade, mais resumos do que foi falado sobre o Enem.